Sei que cheguei onde o coração pediu. Assim que chegou em Roseiral, Serena conseguiu um emprego na casa de Rafael. Mas teve gente que não gostou nada disso. Não dirija a palavra ao dono da casa, o Rafael. E trate de não ser abelhuda. Uma mocinha em casa com o Rafael é um risco pra você. Ora, mamãe, o Rafael não se interessaria pra uma empregadinha. Só que Cristina não vai conseguir controlar os sentimentos dele. Às vezes eu acho que eu te conheço. Eu também. Segunda Hoje eu decidi que eu devo retomar a minha vida. Conte comigo. Para o que precisar. Alma Gênia